É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço para todos vocês que me acompanham aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Tô chegando nesse feriadão de independência do Brasil, com aquele vídeo que vocês já sabem, a gente tá sempre por aqui, trazendo tudo que acontece. O assunto pode ser chato, mas super convém a gente vir debater aqui a situação envolvendo o Davi Luiz. É legal, eu tenho um debate, hoje é um vídeo em tom de debate aqui para vocês que é muito bacana vocês ficarem ligadinhos, atentos aí em cima do lance que eu vou trazer situações maneiras para vocês. Mas antes, deixa eu dar um recadão do maior aplicativo de investimentos esportivos e atual patrocinador da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tô falando é da 1xbet e você tem os maiores retornos. O link tá fixado no comentário. E com o cupom dando choque, a primeira vez que você entra e se inscreve no site, você tem crédito dobrado, limitado a R$ 1.200. Botou R$ 100, leva R$ 200, botou R$ 200, leva R$ 400, botou R$ 400, leva R$ 800. E hoje tem pedada. Confiança e Brasil de Pelotas, Guarani e CSA, Curitiba e Brusque, Corinthians e Juventude, Chape e Fluminense, Goiás e Cruzeiro. Só jogão maneiro com retorno exclusivo para você. Vai lá agora na 1xbet. Olha aqui, esse vídeo aqui, ele não é um vídeo para zombar de ninguém, para zoar ninguém, porque eu não gosto de fazer isso, ainda mais com colegas de profissão. E também, ainda nem temos motivos para falar muita coisa, porque eu não vi a assinatura do contrato do Davi Luiz. Agora, o que eu acho curioso, o que eu acho curioso, é o seguinte. relatarem que o cerco se fecha para o Davi Luiz, agora, quase uma semana depois da janela para a Champions ter se encerrado. E que agora o Flamengo pensa em chegar isso aqui. Vem cá, e os cinco encontros que os dirigentes do Flamengo tiveram com o representante do jogador? Serviram para quê? Serviram para quê? Para falar sobre a amenidade? Sobre o momento do Flamengo? Que o Flamengo é bom pagador? Que o Flamengo tem projetos audaciosos? Pô, peraí, né? Cara, eu botei um post no Twitter, falando sobre isso, que é a pura verdade dos fatos. Doce futebol, como o futebol é uma diversão. Cada um aqui faz o que bem entender. Isso aqui, comunicação é livre. Mas eu não posso deixar de relatar para vocês como é impressionante que os interesses externos se sobressaiam à verdade dos fatos. para você, torcedor, que faz tudo isso virar. É impressionante. Como seria muito mais fácil que o interesse externo e interno fosse o interesse de você, torcedor? Porque aí não teria controle de empresário em cima de negociação para valorizar jogador ou para vender ou para negociar. Não teria interesse externo de dirigente para se vangloriar daqui ou para se sair bem dali. Não teria nada disso. Seria tudo muito mais fácil. Para você que está me ouvindo dizer aqui porra, choque, não estou entendendo muito bem o que você está querendo dizer. O que eu estou querendo dizer que sempre foi muito mais fácil a gente falar a verdade, pô. Trazer aqui o que nós trouxemos. Não, o Flamengo está aqui sim, está interessado, conversou com o jogador, o jogador sabe quanto o Flamengo pode pagar. para passar um tempo e pagar um mico desse. De que agora se cercou, o cerco fechou, agora o Flamengo estuda. Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Achando que a gente macaco velho com 20 anos de jornalismo vai acreditar em uma historinha fiada dessa. não dá para acreditar num negócio desse, na gente. Não dá para acreditar. Agora, guerreiro foi o Emerson Santos, 81. Esse foi guerreiro. Teve a coragem de pintar a conversa da filha do Bertolucci dizendo que teríamos novidade. Aí, esse, esse foi, aí, esse foi patente alta. Esse, esse guerreiro aí se lançou no mar com tubarão. Esse foi brabo. Esse foi corajoso. Está de parabéns. Mas, olha, gente, independente de tudo isso, o mais importante é o seguinte, é que o Bruno Henrique está treinando, é que o Rodrigo Caio está bem, o Davi vai ser mais um no bom de domingo, vai chegar se juntando bem, tem experiência, já conhece os garotos, já conhece os experientes, já jogou, já conviveu aí com boa parte do nosso elenco. Então, assim, é tudo isso muito legal, tudo isso é muito maneiro, mas não acreditem em qualquer historinha que vocês escutam por aí. Quando eu digo Flamengo faz proposta da Davi Luiz, eu não estou aqui querendo dizer que o papel timbrado está na mão do Davi Luiz, até porque o papel timbrado vai estar na mão do Davi Luiz quando for para assinar o contato. Quando eu digo que Flamengo faz proposta, é que Flamengo conversa, Flamengo diz, ó, eu posso, o limite do presidente Rodolfo Landim nesse negócio, eu estou falando desde o começo, 800 mil reais, vai subir um pouquinho mais, porque vai diluir 2 milhões e 400 de luva. Mas desde o começo, eu estou aqui falando para vocês, proposta, gente, não é só que está no papel, proposta, é a conversada também. você vai vir para cá, eu posso pagar isso, posso fazer assim, assado, assim, assado. Então, eu espero que vocês tenham entendido aqui tudo o que eu quis passar para vocês nesse feriadão. Forte abraço, a qualquer momento eu volto com muito mais, dando sorte. e aí Obrigado.